Mais um brasileiro morre na tentativa de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Este ano já é a quarta morte de um mineiro. Michael Fernandes, de 24 anos, morreu na cidade de McAllen, no Texas, horas depois de atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. Ele teria passado mal durante a caminhada no deserto. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do rapaz. O corpo de Michael está no Instituto Médico Legal da cidade de Laredo, onde aguarda traslado para o Brasil. A família começou uma campanha na internet para conseguir pagar as despesas da viagem. Com ele, chega a quatro o número de mineiros mortos este ano tentando entrar nos Estados Unidos. Em junho, Lucas Batista Passos, 30 anos, natural de Teófilo Ottoni, também não resistiu à caminhada pelo deserto e morreu. Um mês antes, Fabrício da Silva Santos, de 31 anos, foi encontrado morto às margens do Rio Bravo, na fronteira com o México. Ele era de Guanhães, no Vale do Rio Doce. E Sidney da Silva, de 39 anos, morreu na terceira tentativa de entrar clandestinamente no país. Assim como o Michael, era natural de conselheiro Pena, interior de Minas Gerais. Todos se arriscaram por um sonho, trabalhar no país mais rico do mundo. Abalou muito, né? Não só aqui, como muita amizade que ele tinha. Então, ficou muito triste uma coisa dessa.